A Esquadra da Polícia Nacional em Santa Catarina de Santiago já reagiu ao protesto dos taxistas sobre aumento e circulação de táxis clandestinos na cidade do Planalto, apelando à fiscalização das autoridades. O comandante da PN realça que tem havido fiscalização, mas que é preciso reforçar ainda mais e que para pôr cobro à situação é preciso uma ação conjunta entre as entidades e a sociedade civil. Taxistas da cidade de Assumada saíram em protesto contra a proliferação de táxis clandestinos apelando a uma maior fiscalização das autoridades. A Esquadra da Polícia Nacional de Santa Catarina diz estar ciente desta situação e que a PN não tem dado trégua no combate aos veículos clandestinos. É que há algo novo para nós, algo que não tem de detetar na nossa ação de fiscalização e noutra reforça-se a nossa ação de fiscalização no sentido, se uma flã, para não devolver-se tranquilidade a essa comunidade que, em parte, ser mais prejudicada. Quanto àqueles reivindicações que a Secretaria tem um par que também pesa, exerce-se as atividades de forma mais digna, talvez, que ela ainda pensa que as próprias autoridades competentes podem ser cientes disso e a polícia está aberta sempre a colabora a dar-se sugestões ou a ser apoio. A Comandante da Esquadra da Polícia Nacional de Santa Catarina frisa que, nos últimos anos, a PN já aplicou cerca de um milhão de escudos em coima aos veículos que têm estado a funcionar na clandestinidade. Relativamente a veículos que têm dedicado a transporte clandestinos na cidade de Assomada em particular, nesses últimos dois anos, foi aplicado em coima o valor total de um milhões de escudos. Isso significa que a polícia tem estado, sim, que fiscaliza e me estimasse. Nós também somos conscientes de que me estimasse. Comandante da Esquadra da Polícia Nacional de Santa Catarina, Zelinda Vasconcelos, deixa o seguinte apelo aos munícipes de Santa Catarina. Não apela a utentes a evitar o uso ou, senão, não utiliza mesmo os veículos que estão na clandestinidade. Também assim, no santo, contribui para a segurança e também para o bem-estar de nossa comunidade. A Esquadra da Polícia Nacional em Santa Catarina assegura que a corporação está aberta para colaborar com os taxistas e proprietários no sentido de combater a clandestinidade em termos de serviços de veículos de praça. A Esquadra da Polícia Nacional de Santa Catarina Vamos lá.